Saudações internautas, sou a professora Vânia Becker, estamos aqui no mais novo canal de entretenimento, Bate-Papo com Cabo Edson, hoje temos em nosso estúdio Victor Dionísio, um jovem gamer mais conhecido como VTR, já teve um canal chamado VTR Porto HD, trabalha em uma grande rede de supermercados e está aqui hoje para um bate-papo sobre suas experiências com os jogos de games. Boa noite, Victor. Olá a todos aí, é um prazer enorme estar sendo entrevistado aqui para trazer um pouco para os internautas da minha experiência. Isso é bacana, nós temos aí uma gama enorme de jovens que adoram games, conta para a gente um pouquinho da sua experiência, quando você começou a jogar? Olha, eu nasci em 96, mas comecei a jogar em meados de 2000, 2002, algo mais for fun, como a galera costuma chamar, algo mais casual, vamos dizer assim, e vim a ter uma pesagem maior, jogar com mais afinco, quando começou a modernização disso, que foi o online, como começamos a jogar com diversos outros jogadores, diversas outras nacionalidades. Aí sim começou a minha empreitada profissional, podemos dizer assim, dentro do jogo, que foi por volta de 2013 a 2014. Legal. E você tinha que idade quando você começou a jogar? Em volta de uns 6, 7 anos, quando eu comecei a jogar casualmente. Sim, que bacana. E você lembra qual era o seu videogame, o primeiro videogame? Lembro, lembro. Isso não tem como eu esquecer, né? Eu tive o Playstation 1, foi o meu primeiro console que eu tive, joguei bastante, algumas limitações, mas joguei muito e adorei isso. É, para a época era um videogame top, né? Sim, sim. É, dava para brincar muito, eu também joguei bastante com o meu filho nessa época, né? Mas, Vitor, fala para a gente aí um pouquinho sobre algumas dicas que você pode dar para as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, sobre os jogos na vida, sabe? No dia a dia, na vida, como que funciona essa questão dos jogos, de conciliar com tudo? Assim, primeiro que a pessoa que quer jogar casualmente, ela tem que sempre equilibrar o seu hobby com os seus deveres. Isso nós não podemos colocar jamais, não só como videogame, como qualquer outro hobby, na frente dos nossos deveres, né? E se você é aquele garoto, é aquela criança que sonha em disputar campeonatos mundiais, ir para a Alemanha, disputar jogos como League of Legends, Counter Strike, você tem que focar naquilo. Caso isso não seja a sua pretensão, seria bom você focar nos seus estudos, focar em um trabalho e deixar o hobby simplesmente como um simples hobby, né? Sim. Como nós vamos deixando, para não deixar isso transparecer, não te prejudicar em notas na escola, não te prejudicar em trabalho, não te prejudicar em vida social, com namorada também, né? E isso sempre é um empecilho, os games. Quando você era, assim, menor, né? Assim, criança, entre os seus 7, 10 anos, você passou por dificuldades por conta dos jogos na sua vida? Durante essa idade de 7, 10 anos, propriamente dita, não. Eu passei em uma dificuldade um pouco mais acima, que foi quando eu comecei a jogar online de forma séria, vamos dizer assim. Que isso aí foi por volta aí de quando eu tinha uns 18, 19 anos, que foi uma época que eu estava colocando o game acima de tudo. Eu recusava sair com meus amigos, recusava sair com garotas, meus estudos estavam ficando defasados. Até chegar um certo momento que eu vi que aquilo não ia me levar a lugar algum. Então, eu troquei o controle por livros. Poxa vida, que depoimento bacana, né? Eu, enquanto professora, já discuti várias vezes essas questões com os pais, com as famílias, que ficavam preocupados com seus filhos, porque não conseguiam colocar regras e eles queriam jogar o tempo todo, não tinha horário para dormir, atrapalhava. Na escola, mesmo os desenhos, nas aulas de artes, eram tudo que eles jogavam, eles desenhavam, né? Que criança normalmente faz isso. E o seu depoimento é muito bacana, para o jovem, para a criança, para o adolescente, para as famílias, isso é muito legal mesmo. E eu quero aqui deixar um agradecimento a você, a sua presença aqui com a gente hoje, foi muito legal. Essa troca de experiência, de vida para as pessoas é sempre muito bacana, né? Fica uma dica e eu agradeço. Agradeço, volte mais vezes com as suas experiências, nós precisamos disso no nosso canal de entretenimento, né? A gente precisa ter diversas dicas, diversos assuntos, né? Sempre para acrescentar. Obrigada, viu, Victor? Obrigado, o prazer foi meu. Uma honra estar num canal de entretenimento, um canal diferenciado e em fase de crescimento. Espero estar aqui mais vezes. Que bom, que bom. Eu agradeço a todos, até o próximo Bate-Papo com Cabo Edson. E aí, Sérgio, eu ia te perguntar também. Você tinha me falado, cara, que no seu último vídeo, você iria colocar para o lado de agosto. Por quê? Ah, cara. Vou colocar esse nick de Brotherhood para representar aí a galerinha que joga comigo, a Supreme. Tendo medo desse caminho aí, muitos ficaram para trás e poucos continuaram. E aí, Sérgio, eu ia te perguntar também. E aí, Sérgio, eu ia te perguntar também. E aí, Sérgio, eu ia te perguntar também.